Eroni Andrade, fala um pouco sobre tratamento para epicondilite lateral. É necessário parar de treinar? Na maioria das vezes sim, Eroni. Por quê? Porque se você não tem um esporte que notadamente provoca epicondilite lateral como tênis, tanto que a gente chama de tênis elbow, o que acontece? Isso é erro de biomecânico, então você está fazendo exercício errado. Principalmente se é treino de dorsal. Você está fazendo as puxadas, fazendo hiperextensão do punho para tentar trazer a barra mais para frente. Então tem um erro aí de carga, tem um erro de execução. Então precisa parar, deixar aquela região desinflamar. E aí na fase de cicatrização, não é treino, é fisioterapia. E aí com a graça do nosso senhor, você aprender a fazer a movimentação adequada para que você não tenha isso. Mas epicondilite lateral, um paciente que não faz tênis, mas faz musculação, é erro de treino de dorsal.